Fotógrafos e fotógrafos do Brasil inteiro, aqui é Carlos Gandara, presidente da Confederação Brasileira de Fotografia. Eu venho conversar com vocês nesse domingo 3 de outubro a respeito de dois assuntos bem importantes. O primeiro assunto, o primeiro comunicado que eu gostaria de fazer é a respeito da Bienal Nacional de Arte Fotográfica em Cores que vai se realizar em Londrina no final deste ano e para a qual ainda está aberto o prazo para envio das fotografias. Muito bem, o Fotoclube de Londrina, que comemora esse ano 50 anos de fundação, estudou todas as possibilidades, avaliou junto às autoridades de Londrina todas as questões referentes à abertura dessa Bienal. Porém, por normas sanitárias de Londrina que ainda restringem a reunião de pessoas, assim como muitas cidades no Brasil, a abertura da Bienal Nacional de Arte Fotográfica de Londrina não vai poder ser presencial. Nós sentimos muito, não é uma notícia que a gente gostaria de dar, mas por força ainda da pandemia, nós não podemos realizar o grande evento que nós gostaríamos. A abertura da Bienal Nacional de Arte Fotográfica vai ser somente online. A diretoria da Confoto, o Fotoclube de Londrina, agradece muito o empenho dos fotoclubes que já estavam organizando caravanas, ônibus, passagens, hotel, para ir até Londrina para a abertura dessa Bienal. Mas não vai ser possível. Não vai ser possível dessa vez. Mas nós estamos preparando uma grande festa online, uma grande apresentação online, para que a gente tenha a revelação de todas as fotografias e a apresentação de todas as fotografias selecionadas, das fotografias premiadas, dos fotoclubes premiados, para fazer com que essa noite da fotografia da Bienal seja, da mesma forma, uma grande noite. Gostaríamos muito de ter todos em Londrina, mas não vai ser possível dessa vez. Então, esse é o primeiro comunicado que eu gostaria de fazer. Já que eu trago uma notícia que não é boa da abertura da Bienal, mas nós vamos nos empenhar para fazer dessa noite uma grande noite, uma grande evento para premiar a tua fotografia, eu trago uma outra notícia um pouco melhor, que nós estudamos com o Fotoclube de Londrina, com a Confederação e com os organizadores, os gerentes do site, da plataforma de envio das fotografias e prorrogamos, prorrogamos o envio das fotografias para a Bienal. Vejam bem, o envio das fotografias para a Bienal de Arte Fotográfica em cores de Londrina foi prorrogado até terça-feira, dia 5 de outubro. Então, quem estava desesperado hoje no computador procurando aquela foto que vai ganhar o primeiro lugar, tem um pouquinho mais de prazo. Mas não abusem, né? Não deixem para a última hora de novo. O prazo de envio das fotografias pela plataforma do site da Bienal foi prorrogado para 5 de outubro. Ele se encerra à meia-noite do dia 5 de outubro. Escolhe aí, eu estou vendo a daqui. A fotografia ganhadora da Bienal está ali naquela pasta na tua área de trabalho. Um grande abraço a todos. Vamos fazer dessa grande Bienal mais uma grande festa da fotografia. E aí E aí